Não contrariamos de uma decisão. Esses recursos eram para ser investidos na área social. E a aquisição desses tratores vai justamente na parte da Secretaria de Inclusão Social Produtiva, justamente para a parte da agricultura familiar, justamente num programa que hoje está interligado com o Auxílio Brasil, que chama-se o Alimenta Brasil, numa das fronteiras que são fundamentais para todos os brasileiros, que é justamente a resiliência, o combate à fome no Brasil, que era, inclusive, o principal projeto do PT quando chegou no governo em 2003, que era o fome zero e que não deu certo, que virou as costas do setor produtivo. Então, hoje, através de várias ações, nós passamos de uma questão de transversalidade, que nada mais é que um jogo de empurra. Em muitos locais você vê isso, em especial aqui na Bahia, onde uma pessoa quer produzir e as questões não são superadas. E hoje, na Secretaria de Inclusão Social Produtiva, nós temos várias ações de fomento e isso tem sido o quê? Mais uma trilha de emancipação para as pessoas que estão vivendo dificuldade na faixa de pobreza, sistema de pobreza, e que esperam, sim, opções para que consigam superar. A grande diferença do Auxílio Brasil para o Bolsa Família é a mudança de concepção do programa. No Bolsa Família, por exemplo, uma pessoa que conseguisse um emprego com carteira assinada perdia o benefício. Hoje, no Auxílio Brasil, se a pessoa é lá beneficiária e consegue um emprego com carteira assinada, mantém um benefício, ainda recebe um benefício de mais R$ 200,00, da mesma forma no campo, onde ela pode se transformar para além de morador rural, num produtor rural. E essas ações interligadas contêm também o envio de maquinários, que muitas vezes é a questão essencial. Não adianta ele produzir se ele não consegue escoar a produção. Tem muitas ações que precisam ser feitas justamente para que a gente supere essa condição de dificuldade. Passar dificuldade não é vergonha para ninguém, mas o que se precisa é que o governo esteja junto dessas pessoas ajudando a superar essa condição. O senhor acha que foi, então, acertada a compra dos tratores? Só voltando nesse tema, porque o dinheiro não teria que ser utilizado para outras compras relacionadas à pandemia, inclusive, porque justamente para pessoas de extrema pobreza. E outra coisa que chamou a atenção também, por que o Estado da Bahia foi o mais beneficiado? Por uma questão de população e território. O Estado do Maranhão, por exemplo, recebeu 17 equipamentos, com a população talvez de um quarto da população do Estado da Bahia. O foco da Secretaria de Inclusão Social e Produtiva foi justamente para famílias necessitadas. Lembrando que, além disso, teve também toda aquela calamidade das chuvas que atingiram e todos os critérios foram estabelecidos. E dizer que a narrativa é para entregar para aliados, muitos prefeitos receberam e ninguém foi perguntado qual era o partido político que estava afiliado, assim como foi no período do enfrentamento das chuvas. Foram mais de 100 municípios no Estado da Bahia que apresentaram o estado de emergência e todos receberam a ajuda do governo federal e nenhum prefeito foi perguntado qual era o partido que era afiliado. Então, essa é uma diferença de postura muito clara que o governo Bolsonaro tem implantado e que tem feito a diferença de uma política antiga, que só leva benefícios para os aliados, diferente do que estamos fazendo no governo Bolsonaro, mudando a realidade das práticas políticas no Brasil, olhando especialmente para as pessoas necessitadas.